Técnicos de quatro municípios de Ilha de Santiago e um de Fogo, foi contemplado com o curso de Metodologia Campo-Escola durante sete dias. A formação tem enfoque no desenvolvimento de capital humano, de pessoas na área rurais e de se forma beneficiário, prestagosto mais proativo no centro de toda etapa de processo e na resolução de problemas de subsistência e também de renda. Metodologia Campo-Escola está contente no âmbito do projeto Terra de Valores, na perspectiva de dar resposta a uma análise participativa que foi feita no ano passado a nível desse projeto e te avisa a colmata que os problemas que foram detectados na produção de hortícolas e frutícolas no município de Santa Cruz e na Ilha do Fogo a nível de laticínios. Principalmente na questão de laticínios era a produção de pasto e Ilha de Santiago era relativamente a maximizar a produção, a ter produtos de melhores qualidades, a ter um melhor escoamento no mercado e também na questão da organização de produtores. Então a meteorologia Campo-Escola, que é a meteorologia de FAO, também organiza toda a cadeia de valor desde o momento da produção, mas também tem influência na organização de produtores. A Pomorias tem um trabalho que está fazendo internamente da organização de produtores, organiza grupos que trabalham naquela parte social, porque o Campo-Escola é tão focado naquela parte social também, por isso que não tem sociólogos que trabalham juntamente com agrônomos, esses dois técnicos que trabalham e ajudam produtores a melhorar essa cadeia de valor. Então a nível da produção, eles também introduzem novas meteorologias para fazer face a alterações climáticas, por exemplo, novas técnicas de compostagem, novas tecnologias de irrigação, técnicas que na verdade são agricultores de Japões, mas que a meteorologia Campo-Escola também reforça, também organiza e também dá aquele sentido mais prático de fazer coisa, e eles têm sempre que esses dois técnicos, que é o de GASP, que tem aquela assistência, no momento, os únicos que Campo-Escola podem ter algum tipo de deficiência. Aquela deficiência, às vezes, é problemas que têm a ver com o próprio Campo-Escola, que é, por exemplo, falta de água, que já é um problema, por exemplo, de Santa Cruz, já que é um problema grave. A coordenadora da Flaíndama Campo-Escola também introduz o novo visão e também tem vários benefícios. Com o novo visão para que se manufla hoje, para que a agricultura que seja simplesmente subsistência, mas que torna um setor econômico também que traz resposta para nós jovens, traz resposta para nós agricultores de ilhas de Cabo Verde. Já está oferecendo uma cadeia de produção que pode passar para a fase de comercialização também. Então, já era um grupo de agricultores que era junto só na fase de produção individual, mas que hoje em dia o Campo-Escola pode produzir em grupo, trabalha em grupo e depois chega na fase de comercialização, trabalha tudo o que ele pós-colheita, tudo em grupo, para depois chegar no mercado de uma forma diferente, conseguir escovar para mercados onde é que é local, conseguir chegar nas instituições públicas, por exemplo, com melhor fornecimento de novos tipos de produtos, melhor qualidade. E, principalmente, o Campo-Escola traz aquela transição para não o uso de fertilizantes, que é um aspecto que dificulta bastante a produção ali na Santa Cruz, porque o preço de adubos é cheio e elevado. Como é que o Campo-Escola está estruturando em nível nacional? Sim. Nesse momento, o projeto, como ele é de intervenção nas duas ilhas, então, o Campo-Escola está acontecendo simplesmente nas duas ilhas. Um é na Fogo, que é na localidade de Mosteiros, e dois ali no município de Santa Cruz, que é com a cooperativa Cuparpe e com a cooperativa 13 de novembro, a Chara Fazenda e a Ribeira dos Picos. Gosto ali, se não faz, onde que já é, com parcelas instaladas. Também tenho mais dois Campo-Escola, também nasce ali na Santa Cruz, a partir do mês de novembro, e depois também mais dois na Ilha do Fogo. Também ser sete dias de formação para que os 25 beneficiários que estão na municípios de Santa Cruz, Santa Catarina, Tarafã e São Domingos, e de Mosteiro, na Ilha do Fogo, e também ser uma oportunidade para adaptação a conhecimentos novos, Simata sustenta o secretário de Estado de Economia Agrária, Miguel da Moura. O país pode produzir mais, melhor, aumenta o rendimento familiar, o país pode produzir bons empregos e, sobretudo, o que é mais importante, o país pode pôr no bom comida na mesa. Nós, no mês, agricultores, com capacidade e, sobretudo, com audácia, de hoje no mercado, para produzir aquilo que as pessoas querem consumir, quantidade certa, respeitando sempre o meio ambiente. Esse projeto tem seus parceiros, parceiros internos e externos. O Ministério está a abraçá-lo com bom ódio, porque está enquadrado tanto na PEDES, Programa de Desenvolvimento Sustentável do Governo, e também no Programa de Governo, coisa que o Governo crê, que não aumenta a participação da agricultura na riqueza nacional. Aumentando a produção individual de cada um de nós, você está dando a nossa contribuição para melhorar a qualidade de PIB do setor agrário. Campo Escola também decorre na Santa Cruz e também tem um componente teórico e prática que também se desenvolveram naquelas parcelas demonstrativas no município e também ser orientado para técnicos de Direção Geral de Agricultura, Civicultura e Pecuária.